Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Bom Sérgio, nível 1 com evolução, data de acumulação, 27 de outubro de 2017, endereço, Avenida General São Martins, bairro São Martins, cidade do Salvador, presidente, Rodineira Mendes de Souza, regente, Cleber Lopes, morra, Alana Gerino, baliza, Hélio de Vitória, balizador, Manuel Inácio, coreógrafo, Bruno Seno, histórico, fundado em 2017, contendo cerca de 90 estudantes na rede pública de ensino. Agradecimentos, primeiramente a Deus, seguramente ao nosso gestor, 100% pelo apoio. Mensagem, os dias difíceis, os dias difíceis são a forma mais rápida de aprendermos a apreciar os bons. Para vocês, e para vocês, Bensérgio, em julgamento. Música Música Amém. 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 Amém.